É bom que nós vamos fazer um grandissíssimo, maravilhoso lombo recheado. É gostoso. E fácil demais, hein? E é fácil, é fácil. É fácil, é muito legal essa receita. Vou anotar os ingredientes, ó, o que a gente vai usar? Um lombo, uma peça de lombo, suco de limão a gosto, alho a gosto, sal a gosto e os temperos que você gostar. Aqui a gente tem orégano, manjericão e salsinha e cheiro verde. Para o recheio, uma abóbora cozida, 200 gramas de nozes picadas grosseiramente, mussarela e temperos a gosto. Exatamente, só isso, Katia. É manjericão de novo e salsinha. Isso, ó. Aqui eu trouxe a abóbora crua. É a cambochã? É a cabotchã, né, que a gente... Tá. Vocês podem cozinhar no micro-ondas com aquele saco de congelar, sabe? Tá, eu sei. É aquele que a gente congelar e pode ir para o micro-ondas. É, exatamente. Agora, se quiser fazer na água, tudo bem. É que eu acho mais plástico, né? Fica mais fácil, né? É verdade. E aí ela não puxa tanta água, porque não vai ter água, né? Exatamente, é. Bom, aqui, ó, o tempero é assim, ó. É o limão. Limão. Quem quiser pode pôr vinho branco seco. No lugar do limão ou junto do limão? Não, no lugar do limão. No lugar, tá. Alho. Alho. Hum, cheiroso já fica, hein? Fica bom. Essa receita fica bem legal, que o recheio acho que é bem bacana, Cátia. É diferente, porque a gente sempre faz o mesmo recheio, né? É, eu já fiz aqui já de tomate seco com provolone. Foi. Eu estava vendo os vídeos, eu fiz seis tipos de lomba aqui. Você foi checar? Ah, ria. Não, pra não repetir, né? Mas nem que você repetisse a gente... Bom, vai que a gente lembrasse. Ah, tem gente que lembra. Sabe dessas coisas a gente lembra, né? É. É fato. É verdade. Aí eu peguei e falei, ah, vamos fazer um diferente. Mas você já fez essa primeira vez? Não, ó, eu fiz na padaria essa semana, né? Pra testar. Pra testar. Achei gostoso o sabor. E aí falou, vamos que vamos. Aí vamos, vamos que vamos. E você não sabe, hoje eu comi purê dessa abóbora. É? No almoço eu adoro. Só o purêzinho com... Com carne seca. Hum, aí é bom. Eu fiz assim, purêzinho, carne seca, queijinho. Aí é fantástico. Purezinho, queijinho, gratina. Aí é bom, hein? Sucesso total. Mas eu comi pouquinho hoje. Eu já falei, bom, vou com a barriga mais vazia, porque hoje é o dia daquela mesa. Inexistível. A mesa cheia de coisinhas, né? Ó, aqui a gente coloca o... Aqui, pessoal, ó, a gente abriu em manta, tá? Tá. Você pode pedir pro açougueiro, ele abre, é mais fácil. Eu fui abrir aqui, ele era muito grande, eu não gosto de falar mentira, aí eu fiz dois, um maiorzinho e um menorzinho. Mas eu até falei pro Frantiu, ele é legal, porque quem vai fazer pra um casal, por exemplo, já sabe que dá pra fazer um menorzinho. Faz, ó, ó, esse aqui é menorzinho, tá vendo, ó? Esse aqui é menorzinho aqui. Ó, se eu fizesse esse grandão na minha casa, ia ter que congelar. Aí vai sobrar, né? Oxê. Você vai usar esse aqui? Não, esse não há necessidade mais. Olha que chique, não há necessidade. Nossa, fala a verdade, Dada. Nossa, é cultura demais, cara. Olha! Eu tempero, o que você quer? Agora vamos fazer o recheio. Aqui tá temperado. Aqui o pessoal deixa mais ou menos umas 3, 4 horas na geladeira. Pra pegar bem o sabor, né? Pra pegar o sabor. Tá. Aqui, ó, eu já cozinhei a abóbora. A abóbora. Né, ó? Aí a gente passa no espremedor. Tá. Aí vamos colocar as nozes. Tudo isso de nozes? Não, eu trouxe a mais, porque a gente vai pôr na outra umas nozes pra... Na outra o quê? Na que a gente tá assando aqui, né? Ah! Inclusive já tá até... Nossa, que delícia! Você não trouxe pãozinho com queijo? Eu trouxe um pão de azeitona com queijo pra servir. Porque eu soube que vinha o... Caju e castanho. O caju e o castanho. Eu falei, vou trazer as nozes, né? Agora. Caju e castanho. Aí a gente pode... Você foi bem na piada. Você foi bem agora. Não, mas eles são bons, ritmistas, né? São ótimos. Nossa, que fantástico! Você sabe que eu curto muito, assim, Kátia, é ritmista... Você é uma pessoa de bom humor, né? Eu gosto dessas coisas. Não tem tempo ruim com você. Eu... Ah, eu gosto de dar risada, brincar, né? Aí tem que ser assim, né? Agora, o manjericão. Aqui mais manjericão. Aí é opcional, tá, pessoal? Você não gosta de manjericão, não coloca. Salsinha. Salsinha. Orégano. Orégano. E eu aqui, um pouquinho mais de sal. Eu vou ligar de novo essa massa, porque se estiver fria... É. Aí, ó, é só fazer uma... Mexer bem, ó. Fica um recheio bem compactadinho, né? E sabe que é legal, Kátia, esse recheio, você faz também... Eu faço uma... Ah, eu já trouxe várias vezes, né? Que é uma delícia, aquela massa, né? Isso. Com esse recheio, você pode fazer muita coisa. Vamos tirar daqui, que senão vai acabar quebrando... Ah, eu tava só te ajudando. Não, é que tá batendo pum, 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 né? Vai quebrar o negócio. Não quebra, mas a gente também não é assim, frágilzinho desse jeito. Nossa, hoje eu trouxe muito bilhete aqui pra Kátia. Tem, tem mil beijinhos que eu já vou mandar, que os bilhetinhos todos serão lidos. Serão lidos. E esse recheio todinho, vai lá pra dentro? Então, ó, porque eu trouxe um bem grandão, né? Aqui vamos fazer um menorzinho? Vamos, pra um casal. Um casalzinho, vai. Porque depois diminui, né? Exatamente, ele vai diminuir. Ó. Vou tirar o meu anel, já lavei a mão. É, a Kátia vai me ajudar... Vou amarrar. Vou amarrar, porque... Pra amarrar, que é o mais... O legal é aquela redinha, mas no fim eu pedi pra Pâmela e ela esqueceu, sabe? Não, ela trouxe a redinha, mas eu não pedi. Não, ela não trouxe, ela esqueceu essa aí, tava no porta-malas. Não, sabe o que na verdade ela esqueceu? Do cano. Do cano, é. Eu falei pra vocês, eu devia ter me ligado, que eu tinha em casa, mas você não me ligou. Esqueci desse cano. Então. Eu falar a verdade, essa redinha eu me complico todo, mas eu vou aprender. Eu vou te ensinar, eu vou trazer o cano, vou deixar aí no armário. É que eu tô acostume ainda no modelo antigo. Modelo antigo. Modelo original. É, mas a gente tem que ir se aperfeiçoando também, né? É. Mais um pouquinho e o bichinho já tá quentinho. Ó, esse aqui eu fiz o pequenininho, ó, Kátia. Vamos amarrar ele? Quer por ele aí? Você que sabe, vamos... Vamos ver, ó, a Kátia como ela faz. Vamos ver. Deixa eu ver como eu amarrei aqui. Ah, amarrei direito. Aqui. Eu amarro assim, eu não sei como você amarra. Eu venho de cá com ele. Por baixo. Você não ia me ajudar a segurar, não? Não, eu tô vendo o seu jeito, Kátia. Eu tô vendo o seu jeito que eu vou fazer depois do meu. Aí você me ajuda, aí ele põe as mãos pra trás e larga aí, eu fazei. Pode me ajudar, bom esse? Põe seu dedo aí, homem de Deus. Acabou a confusão toda. O que que foi? O que que o Francisco tá fazendo com você quebrar? Ele falou que ia me ajudar, pôr a mão pra trás e ficar de olhinho só. Na verdade é assim, a Kátia, ela cozinha muito, pessoal. Isso eu falo que eu... Verdade. Aí ela falou assim, não, Tio, eu vou... Deixa eu amar... Você falou assim, eu não curto amarrar. Mas ela não sabe fazer amarração. Eu sei, aqui eu faço em casa, não tão bem quanto ele, mas eu faço amarração. Não, a Kátia faz... Ai, Francisco, viu? Te falar. Esse finzinho tem que amarrar mais. Aí nós vamos amarrar o grandão. Você amarra só o lombo, você amarra o namorado também, pra mim? Eu arrumo pra você. Falar nisso... Não, mas eu pedi namorado pra todo mundo. Ai, cara. Mas ela namora demais. Namora nada, isso só tem papo. Será? Sei não, viu? Eu sou meio desconfiado com quem... Pronto, tá mais amarrado que tudo na vida, só que... Será que vai dar pra comer, Kátia? Esse aí na hora de pesar tem que descontar o barbante, né? Sim. Pronto. Tá amarradinho em nome de Jesus. Ó, aqui vamos fazer um outro. Vou pra lá, que você já parou de estorvar a carne, né? Não, não tá me estorvando, não. Não, a gente tá aqui, eu e a Kátia combinando. A gente tá brigando. Porque um jeito que um amarra e o outro que eu amarro. Agora eu te ajudo e você amarra ele. É. Esse grandão é difícil, hein? Não, mas ó, vai sair um pouco do recheio. É até legal que você põe por cima, que fica, ó, tá vendo? No outro eu fiz assim, aí você coloca aqui, ó. Pra ficar bem bonitão. E coloca uma mussarelinha. Fica legal, ó, tá vendo? Vamos lá, Kátia. Agora é a hora do sucesso. Hora do sucesso. Hora do sucesso é ótimo. Ó lá, vamos lá. Pega, não passou por baixo. Não? Não, pegou na beirinha. Isso. Passou? Passou. Vamos lá. Tem gente que põe palitinho, mas palitinho, eu acho que dá um trabalho depois pra pôr de grande. Mas eu acho que... Aquele palito de churrasco, né? Ele desmancha, né? Ele... Na hora de assar, ó, tá vendo? É que a luva é ruim. A luva fica ruim, ó. Aham. Fica com óleo. Bom, vamos lá. Que isso. Esse aí tem que ser... Pra amarrar, tem que... Tem que ter um auxiliar do dedo. Um auxiliar, é. Por isso que a redinha é prática. Você enfia no cano e pronto. É, eu vou começar, ó. Aqui, ó. Eu faço assim, vamos ver. Depois você faz a laçada, né? É, a laçada aqui, vem por baixo. Puxou, no que você aperta, você vai apertando tudo. Ó. Ó lá. Aperta aqui, ó. Vem pra cá, depois você vai pra lá. E aí passa por baixo. É que essa aqui é a ponta de... É, essa é a ponta do começo. Tá vendo? Aham. Aham. Você entendeu mesmo? Fala a verdade, Katia. Que eu não entendi, deu certo. Deu certo? Tá certinho. Você tá indo bem. Você é bom, acredite. Não, lógico que ainda faz tempo que eu faço isso aqui. Então, tá dando pra ver direitinho. Ó, não, então, ó. Você passa por baixo aqui, ó, pessoal, ó, a linha, ó. Tá vendo? Passa por dentro. Por dentro, é. Aí você primeiro vai pro lado. E depois? E depois vem pro outro. Entendeu? Aperta sem medo. É, agora faz a laçada aqui de novo. É, a laçada aqui de novo. Isso. Passa por lá. Não, mas peraí, Katia. Você não fez a laçada. Não, aqui tem que fazer assim, quer ver? Aqui, ó. A gente deixa aqui. Então, meu, a laçada. Ah, é o laço aqui, ó. E passa aqui por baixo, ó. E aí enfia aí na laçada e puxa. Cadê o cordão, meu Deus? Hoje vão escrever. Nossa, como ele é bagunceiro. É bagunceiro não, gente. É que tem muita abóbora. É que não é. Sabe o que acontece? Não, tem muita abóbora e com a mão engordurada, né? Olha, ficou perfeito. Parabéns. Tá vendo? Aí, ó. Aqui de novo, ó. A pontinha, a pontinha fica bem amarradinha. Bem amarradinha. Vou segurar aqui pra ela não andar. E daqui você vai levar pra assar? Coberto com papel alumínio? Então, aqui a gente pega. Olha que fofo. Aí, aqui no final, a gente pode passar aqui. Passa por dentro. E lava a mão. Tá vendo? Você vai assar aberto ou puxado? A gente viu dois tipos de amarração, né, Cátia? É, a certa e errada. No caso da minha, é errada. Não, não tá errada. As duas deu certo. É que o menorzinho tem menos recheio. É mais fácil. É mais fácil, né? Bom, isso é verdade, é mais fácil. Mais fácil. Olha, já lavei as mãozinhas e tudo. Aqui, ó. Olha que legal que ficou. Ficou gigante, né? Aí, esse temperinho aqui, ó. Juntar tudo e vai pra cima. Coloca em cima. Aí cobre com papel alumínio 20 minutos e deixa mais ou menos mais uns 15 minutos sem o alumínio. Eu coloco um pouquinho de mussarela em cima. É opcional. Quando tiver pra... No final do cozimento, né? No final. Na hora que... No final você coloca só pra dar... Quando eu tirar papel alumínio pra dourar e eu coloco a mussarela. Exatamente, pra dar aquela gratinadinha. E aí... E aí, agora vamos comer. Vamos. Deixa eu tirar isso aqui. É, vamos... Ô, Tutu, você é um homem forte? Quer ajuda? É porque de dois é mais fácil pra levar. Vamos feitar mais um pouquinho aqui, Cati. Porque, gente, esse negócio é pedra de verdade, pesado. Você não tem se é forte porque sozinho não dá pra levar não, viu? É pesado. Ó, aqui tá... Tá diviné. Aqui, ó. Esse pão de azeitona com provolone. Hum, deve ser bom, hein? De acompanhamento com a massinha. Vai ficar é 10. Vou tirar aqui as coisas, ó, pra você pôr aqui. Pra gente servir, né? É. Eu trago bastante coisa que eu nunca sei quantas pessoas vêm, né? Hoje veio... Veio bastante, gente. Ó, pão recheado de azeitona e queijo. E o lombinho recheado, ó. O lombinho recheado. Nossa Senhora. Você vê que ele perde bastante peso, viu, Cato? Ele diminui bastante. Ele diminui em cerca de 30% o peso. Por isso, tem que deixar bem recheadinho também, que um pouco do recheio acaba escapulindo, né? Exatamente, é. Você corta, então, eu já venho? Eu corto, Cato. Tá bom, venho rapidinho. Gente, que delícia de lombo, hein? Facinho, facinho de fazer. Legal pra você fazer. Isso? Ainda, tava sentindo o gordo aguando aqui na mesa, ó. Por que que vocês não comeram? Eu já tô... Não, só tava lá aguando. Tava esperando o papo, tava esperando você chegar. Gente, vocês sentiram o perfume desse lombo? Esse lombo tá demais. Tá bom demais. Parabéns, viu? Vamos ver se ficou bom, porque às vezes o perfume é bom, mas gosto pode juntar, sim. Se não tiver bom, pode falar. Você vê que o... Tá ótimo. Você vê que os nordestinos aqui são bons de boca, né? Acabamos de comer aquilo tudo no CTN, ó, onde a gente já faz... Mas já faz tempo. É verdade, né? É o papo sem. Vem mandando. Vocês sabem que a gente vem andando, né, com tia? Vem andando? Aí o povo gritando, tia, tia. Te vejo lá na Corte, te vejo lá na Corte, naquela rua acero. Mas o CTN não é lá em Santo Amaro? Não, na Barra Funda. Barra Funda. Na Barra Funda. Ah, então dá pra ver. Tô mandando porque o trânsito é grande. É, melhor vir a pé, né? Aí, por isso que a gente pega muito fundo aqui. Aí, na Barra Funda, é pertinho. É pertinho. De não cuidar. Pega o elevado. Sabe o que eu sou curioso por vocês? Por que vocês escolheram caju e castanha de nome de repentinista? É porque vocês comiam muito caju e castanha no Nordeste? Lá tem tanto amendoim. Por que nenhum de vocês virou amendoim? Não, rapaz. Eu prefiro ir caju porque se chupa, né? Ah, tem isso. Justo, justo. É gostoso. Tem caldinho. Com certeza. Com certeza. A gente começou muito novo, né, cara? Muito molequinho, né? Eu tava com cinco anos de idade, né? É só ouvir a reportagem aí. E o meu irmão com nove. E aí, na época, colocaram... O prefeito de Jabotão, na época, colocou o nome. Um tem cara de caju, outro cabeça de castanha. Quem era a cabeça de castanha? Era eu. Rapaz, a pessoa, o cabacachou com a minha cabeça, era uma cabeça... Mas não a sua cabeça tem cara de castanha? Não tem, né? Não tem, não. Não. Mas deu tão certo que é melhor deixar assim. Mas ficou assim, né? As pessoas confundem muito quem é caju e quem é castanha. Eu não confundo. Duvido, você confunde tudo. Eu não confundo. Sempre confundo. Porque eu não confundi até agora, não, né? Você confunde. É só ver na cara, ó. Caju e castanha. Dá pra ver, ó. Não, é o caju. Caju e castanha, eu errou. Eu errei. Dá tanto pra ver, que você errou. Ele já errou. Ele é o caju. Ah, ele é o castanha. Mas você devia de... Bom, agora já foi, né? Que é mais parecido, ele, com a castanha do que tá junto. Eu sou... Eu sou castanha, mas não venho do Pará. Que nem é do Pará. Castanha do Pará? Não. Que nem é castanha do Pará. Ah, tá. Eu achei que você fosse do Pará. Mas não é pelo jardim? Não. Não. A castanha do Pará? A castanha do Pará. A gente fosse pegadinha? Não. Ah, bom. Eu sou castanha, mas não venho do Pará. Meu amigo, o que é que há? Sou de origem nordestina. O meu azeite se bate na pele tosta. Mas o que todo mundo gosta é da minha vitamina. Ah, legal. Você sabia que eu gostei da minha vitamina, né? Sabia, né? Adorei. Eu não sabia, mas agora sabendo, já estou chorando com outros olhos. E por que você estava fazendo o biquinho? Ai, Carla. Eu sou a única que está sem o suquinho. Não, pode pegar o meu. O Júlio arrumou seu suquinho, então. A gente estava em contato. Não foi, não. Você não vai ser meu noivinho. Foi que a graucinha veio correndo com a jarra e aí ela esqueceu um. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você faz a rima assim na hora. De que você quer fazer a rima? Faz uma rima comigo. É fazendo o Júlio. Como é um? Não tem um nome mais feio de queijo. Não pode falar nada que seja de negócio de novo, hein? Alexandre, Alexandre. Vale Francisco também. Fica mais fácil, né, Alexandre? Não pode usar Francisco. Vai no Alexandre. É, Alexandre. Eu vou pegando docinho enquanto isso, tá? É docinho, tia? Alexandre, meu amigo, és um cara popular. Você é muito boa, escuta o que eu vou falar. Esse aí é Alexandre, ele sabe cozinhar. Ele sabe cozinhar e quando um perde o outro ganha. Hoje caju e castanha no banquete de lascar. Pinto na comida boa que eu acabei de provar. Esse sabe cozinhar. O nome dele é Alexandre, uma pessoa popular. Eu tô comendo daqui, a tia só rindo de lá. E a Caeta tá provando e eu me lascando de cá. Eu já fui até pegar o docinho. Vocês já comeram esse aqui? Não, eu já vou comer. É cartelada. Comer? Cartelada. Vocês acharam que eu... O negócio aqui é meio inglês, as coisas, né? É cartelada. Eu acostumado na murchada. Na murchada. Na galinha caipira. Muqueca, muqueca. Na muqueca. Você fala inglês também? Eu também falo. Você também fala da inglês. Inglês? Nós não falamos. Eu tô falando português hoje porque eu tô aprendendo com vocês aqui. Você sabe que a gente passou uma fome de danada nos Estados Unidos, né? Por quê? Primeira vez que a gente foi indicado no Grêmio Latino. Me passaram fome? É, tanto é que agora as outras indicações eu só vou lá no Grêmio quando ele estiver minhando. Quando estiver latina, não vou mais. É dos meus, é dos meus. Mas é verdade. Mas por que você passou fome? Chegou nos Estados Unidos, em Los Angeles, rapaz, e aí tinha um tradutor. Na época. A gente tava na trama, né, cara? E aí o tradutor esperou a gente. Ah, que chique. Levou, era. Fique, né? Levou a gente pro hotel. Beleza, mas era por volta de umas... Meio dia e meio. Aí ele ficou ali no quarto. Depois ele disse, ó, se vocês quiserem alguma coisa aí, vocês só me ligar. Então, beleza. Até aí a gente intertita que ele tava arrumando as malas, tudo. O cara foi embora, rapaz. Aí depois deu fome. Aí veio aquela fome, a gente desceu embaixo do hotel. Primeiro eu saí na sacada assim, em Hollywood, hospedado em Hollywood. Olha. Aí eu olhava assim, via Beverly Hills. Aí eu olhava assim, dizia, mamãe, se um dia eu fui pobre, eu não me lembro. Desceu pra comer. Aí eu desci pra comer, quando cheguei lá, eu e ele. A gente pegou o cardápio, tudo de inglês. Eu digo, pronto, lascou. Quando é assim, pede um de cada. Prova isso aqui, ó. Olha aí. Eu liguei agora. Aí eu olhava, olhava. Ele olhava. E nada. Eu digo, tu tá entendendo alguma coisa? Eu não tô entendendo nada. Eu liguei, eu também. Eu digo, cadê o cara? O cara já tinha ido embora. E aí? Aí fomos inventar de ligar pra ele. Aí a gente foi inventar de ligar. Quando ligou que a moça começou a falar inglês lá, que era pra saber o que era. Eu digo, pronto, agora lascou. Como é que eu vou ligar? Consegui falar que esse filho não é água? E vocês não comeram nada? Não. Aí? Não. Por isso que você tem que fazer que nem eu. Leva sua colinha de guloseima. Só que a gente não sabia disso. A gente veio inventar isso e ralar. Então, leva a gente. Aí eu vi o pessoal todo comendo, né? Eu vi um macarrão. Uma pessoa comendo macarrão. A mesa. Você falou, é aquilo. Algação, eu chamei ele e disse, meu amigo, não sei o que. Ele não, 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 não. Dizendo que não entendia a gente. Eu também não entendia ele. Eu digo, agora lascou. Você não apontou, Flo? Aí eu apontei. Aquela comida ali, ó. Que o cara tá comendo. Eu apontei. Isso sempre funciona. Aí ele leu, né? Mas eu não entendi. Era comida que um rapaz comendo. Aí ele falou, eu não entendi. Diga, é essa mesmo. Essa daí. É o cara, tô, esse rapaz. Era o quê? Macarrão. Meu amigo, quando a gente botou o macarrão na boca, o macarrão parecia que tinha levado um botado de açúcar dentro. Rapaz, negócio doce. Era doce? Ah, eles põem no molho, né? É no molho pra tirar o ácido. Eles põem muito açúcar. Muito açúcar. Matando açúcar. O açúcar até demais. Mas o homem era doce demais. Mas, Fernando Tio, ele não quer comer nada doce assim lá, no macarrão. Depende de onde ele foi, né? É porque a gente pegava justamente dois matutos, né? Vamos acabar com ele, né? Desde que eu teito no fast food. Aí você fala, number two. Number one. Pronto. Sabe o número? Cátia, você tá querendo milagre. Aí eu também não sei falar inglês. Eu vou, eu vou, o dia que vocês forem, me chamam. Perdão, eu vi o francisco. Não, fica à vontade. Só quem sabe aqui inglês é o Fefito. E eu? E eu, né, Carla? Eu tô sabendo, sabe? E-book, não, né? Tabler. Aí, Cátia, a salvação nossa, sabe o que foi? O quê? Foi um mac que a gente viu de longe. Ah, então, olha, Fefito, você até ajuda. Aí a gente olhou, aí a gente saiu. Eu e a gente, ó, rapaz, suei mais do que a tampa de chaleira. Mas vocês conseguiram voltar depois do outro lado? Não, e a gente, não, a gente decorando o caminho. Ah, decorando, decorando. Nossa, a gente com a fome da gona, que chegou lá, também tudo em inglês também. Aí eu, rapaz, eu digo, ó, um, dois, três. E aí a moça, assim, um, dois, três, quatro. Só que eu tivesse mesmo. Então, viu? Essa é a melhor linguagem. Pra beber. Aí, Deus. Aí, Deus. Aí, Deus. Aí, Deus. Aí, Deus. Você ia falar assim, beer, beer. Mas vocês voltaram pro hotel inteiro, né? Porque eles já estavam imaginando o que é a manchete. Caju e castanha perdidos nos Estados Unidos. Mas aí, eu vou falar rapidinho o que aconteceu com a primeira vez que eu fui lá. Só no licor hotel, mas aí só teve um pequeno problema. Qual? Foi porque o hotel era tão longe. Quando a gente chegou no hotel, eu tava com fome de novo. Aí, vocês não levaram umas coisinhas pra comer no hotel? Ai, não acredito. Deviam ter comprado no caminho. Não levamos nada. Adorei. Eu sei que quando eu fui, me falaram que no pedágio, eu aluguei um carro, que no pedágio descia... Você foi daqui até lá de carro? Deve sair carro. Não, eu aluguei um carro lá, tio. Cargo. Eu aluguei até uma Brasília lá. Ah, não acredito. Bom... É. Possível. Faz tempo. Bom, aí, enfim... Enfim, né? Pra mim, até o resort que eu tava, tinha que passar pelo pedágio e disse que descia uma bolsinha, né? Como eu cheguei de madrugada, descia uma bolsinha assim que você punha as moedas lá. Ainda bem que não rodava a bolsinha. Descia a bolsinha. Ah, mas você não sabe. E cadê a bolsinha? E aí começou a juntar carro e buzinar. Mas não desce a bolsinha. E a minha mulher... E a Flávia sabe falar inglês e ria que saia até lágrima do olho. E eu, cadê a bolsinha? Eu já querendo ir embora. Né? Italiano já fica meio nervoso. Que bolsinha era essa? Diz que descia uma bolsinha. O cara falava que descia um negócio, tá? E nada de descer a bolsinha. Aí eu peguei, peguei as moedas e joguei por cima assim. Puf! Joguei e fui, pô. Ligou os Estados Unidos inteira. Mas você acha que lá é igual cá? Lá tu vai... Mas não tinha, não tinha. Não, mas aí eu... A Flávia, né? Dando risada. E quando chegou o policial, eu chamei ele de... A tia deve lembrar. Chips. 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 Fala chips. Aí o homem ficou bravo. De que pra vir? Aí, rapaz, quase de lá eu já vim embora. Aí a Flávia começou... Fala chips, olha que é pra pôr o dinheiro. Eu não sei falar inglês. Aí ela, chorando de dar risada, ela pegou e... Traduziu. É, traduziu e tal, pediu desculpa e tal. E aí ela pegou aquele mapa. Rapaz, fomos cair num lugar lá, não achava. Aí não teve outra. As casas é tudo aberto. Entrei com o carro dentro, Kátia. Dentro da casa. Você é louco? Fiz assim, help me, help me. Help me. Eu não acho de jeito nenhum. É. Aí... Help me, eu não acho de jeito nenhum. É, eu não sei que, né, inglês como é. Aí me veio um cara de cueca assim, né? Eu e a Flávia. Eu, help me, pelo amor de Deus. E por que que tu não deixa a Flávia falar? E ela só ria, ria, ria. Deu acesso de riso nela. Primeiro dia eu já nervoso, né? E eu, realmente... Já veio um cara... O cara pesava uns 250 quilos, mais ou menos, só de cueca. Ih, que pariu. Eu falei, help me pra mim e pra você, que o negócio tá bravo. E aí, pegaram... Aí ele ensinou a Flávia, mas olha, foi uma gozação, viu? Rapaz, mas... Não deu certo, né? Mas aí, Kátia, teve a compensação. Todo sofrimento, graças a Deus, teve a compensação, né, tia? Tem o dia de sol. Aí, tem o dia de sol. Então, era escolhida as potronas, pra sentar lá, pra ir... Quem sentou do seu lado? É, no Grêmio Latino, né? Então, é ali onde entrega o Oscar. Então, a minha potrona, que saiu, aí eu sentei no meio. Aí, naquela época, aí eu fiquei no meio. Aqui, desse lado, tava Madonna. E desse lado aqui, Thalia. Na época, tava estourada. Não acredito, você tirou uma foto com ela? E eu, não, e eu lá no meio, de um escurinho. E eu, com a fome da bombônica, aí... Aí, agora eu desconto aqui. Vou sentir o cheiro, vou sentir o cheiro do México, aí. Senti aquele aroma, aí. Que dos Estados Unidos, e fica lá no meio, fez um paidego. Você não tirou uma foto, nem nada? Não, rapaz, tem lá, cara. Negócio, sei lá. Isso não é história de pescador? Não. Naquela época, você tinha celular com a dificuldade agora. Tudo bem, mas ninguém bateu uma fotinho? Se bateram, ficaram por lá mesmo. Não me entregar, não. Aí que você viu como era difícil não falar inglês. Podia ter batido um papo com a Madonna. Com a Thalia, você podia até arriscar alguma coisa, mas... É, mas às vezes, com pessoas assim, muito famosas, é bom você não entender o que ela fala. É, você fala com ela, ela fala com você, ninguém entende nada. Como não entender o que ela fala? É, você sabe que... Falando em ganhar as coisas, que eu vi que o Castelho foi o que não ganhou, eu ia ganhar alguma coisa, não ganhei até agora. Pronto. Dá na sua mão. Ai, que pidona. Nossa. Mentira que você pediu o pandeiro, que é um instrumento de trabalho deles. O pior, Pepita, que não pedi. Ele me deu. Ah, foi dado tudo bem. Ai, ele só me deu pra você... Pra você... Aí, ó. Ele já falou de... Falou de presente de verdade? É de presente de verdade, é seu. Ah, que beleza. Vou ter que aprender a tocar agora. Você vai aprender a tocar quando eu queigar aqui. Como que se toca? Ah, é fácil. É, vou ter que entalhar bastante. Você sabe, Cátia, que há diferença da embolada pra o repito. Qual é? Né? A embolada, ela é feita com os pandeiros. Esses dias tiveram até nossos amigos aqui, o peneiro e sonhador, né? Oi. São muitos amigos nossos aqui. Dois emboladores. Maravilhosos. E aí, a embolada, ela é feita com pandeiro. Tá. E o repito... O repito. É aqueles que fazem de viola. Ah, então tá. Por exemplo, no caso, cárgui e castanha, nós somos emboladores. Emboladores. É. Geralmente, as pessoas dizem, ah, vamos receber os repentistas, né? Sim. Mas nós somos emboladores. Hum, que legal. Agora já aprendi. Agora a gente não erra mais, gente. Não, agora não erra mais. Deixa eu aproveitar e passar. Fazer uma dupla de emboladoras. Comem ou você gostava da comida? Você... Viu, Cátia? Ele falando muito. Mas ele não fala, Cátia. Eu adorei. Adorei a comida. Falou, já. Mas ele falando aqui de carro, eu só me lembrei de um amigo meu, Cátia. Minha mulher... Você já pegou aquela ficha umas quatro vezes. A mulher... Ó. Viu, tia? Ela fez assim, né? Ó, tia. É que o problema é ficar macio, gente. A moça... A moça da financeira ligou pra um amigo meu. Aí, fala o quê? Não, eu disse, alô, bom dia, meu amigo. Aí, ele disse, bom dia. Meu amigo, o senhor tá sabendo que o senhor tá devendo três parcelas do seu carro? Aí, ele disse, olha, a senhora que não é a dona do carro, que ela tá sabendo e eu. Claro que eu tô sabendo. Agora, eu tô sem dinheiro pra pagar. Saber, saber, eu sei, né? A senhora que não é a dona, que ela sabe. Agora, gente, pra conseguir fazer os meninos comprar mais um carrinho, vamos contratar, né? Ó, Cássia, enquanto você fala, dá os canones pra eles, ó. Deixa eu falar aqui. 9, 6, 4, 2, 5, 7, 7, 7, 7, pra contratar. 9, 6, 4, 25, 7, 7 e 7, 7. 9, 6, 4, 2, 5, 7, 7, 7, 7, 7. Agora, quem lá aproveitar, lá na cantina, 14 de julho, aproveita, porque terça a sexta, tem o menu executivo, pratos especiais, com preço fixo, bem legal. E também tem o rodízio, mas sábado e domingo só rodízio, gente. A cantina, a rua 14 de julho, número 76, e a padaria, a rua 14 de julho, número 90. Tem tudo isso aqui, vocês deviam ir lá. Eu vou. Tem costelinha. Obrigada, gente, já comendo. Esse doce é o sucesso de São Paulo. E o telefone lá, qual é? É 3105-3215. 3105-3215. No Bixiga, pessoal, no Bixiga tem estacionamento. Tem. E a rede social é Franciuli, 14 e... Ah, é página, né? Fanpage. Ah, pra falar nisso, a fanpage, tem uma fanpage sua, mandou pra mandar um beijo. Eu falando com ela, pensando que era aqui, ó. É... É a fã-clube, fã-clube. Ah, fã-clube, não fã-page. Ah, é a Alexandre Transimi 2. É fã-clube, sei lá. É fã-clube. Eu posso pegar meu acute. Não tem um acute. Ó, Cátia, só faltou falar que eles... Esse aqui é atrasado, né? Vou falar, mas você não me deu uma brecha pra eu abrir o papel. Ah, foi o castanha. Não sei se foi o castanha ou o caju que deu prejuízo. Beijinho. Pra dona Ana Martins. Ele me traz todos os papeizinhos. Beijinho pra Ruth, do Face. Beijinho. Beijinho. Ixi, hoje veio bastante. Pra mãe Cirlei. Beijinho. E pra Manuela e Igor. Aqui, beijinho pra Ana, pro Jonas e pra Tereza. Faltam dois. Beijinho pra Maria e uma. Ave Maria. Esse aqui... Esse trouxe até no computador, ó. Esse aqui foi bem. Arnaldo, Lídia, Cris, Célia, Ana Lúcia e Luísa. Sintam-se todos fechados. Sucesso total, hein? Sucesso total. Vira o remédio, ó. O castanha e... Caju. É o caju. Eu sou homem, graças a Deus. Beijo, sucesso pra vocês. Obrigada. Uma alegria com vocês, hein? Uma alegria foi toda nossa. Beijo. Muito obrigada, viu? Obrigada, vocês também. Tchau, meninos. Até já. Gente, ó. Tchau.